Mike está feliz e não é pra menos. O lateral direito de apenas 20 anos começa 2014 de contrato renovado com o Cruzeiro, por mais 3 anos. Eu queria muito ficar aqui, recebi propostas, lógico, quando o time é equipe, é campeão, o cara faz excelentes partidas, então isso é normal no futebol. Mas eu falei que queria ficar no Cruzeiro e, graças a Deus, meu empresário fez uma boa parceria lá com a diretoria, então fiquei muito feliz. O jogador já marcou dois gols como profissional e promete mais para 2014. Graças à equipe também, porque a nossa equipe é uma excelente equipe, um ajudando o outro. A jovem promessa destaca a importância dos companheiros para o sucesso. Ceará, Tinga, Dagoberto, Borges, esses caras são essenciais aqui, né, tanto pra gente que subiu da base, como eu, Alisson, Elber, Lucas, todo mundo que subiu. Eles passam muito conselho pra gente, então a gente procura sempre estar absorvendo esses conselhos, pra chegar dentro de campo, poder fazer o máximo, né, pra eu dizer. Mike faz questão de reconhecer o papel do técnico Marcelo Oliveira em sua trajetória. Ele faz parte muito dessa vitória que eu tive esse ano e ele é um excelente treinador, não tem nem o que dizer, né, então ele é um tipo como um pai mesmo pra nós aqui em cima. O atleta chegou na base do Cruzeiro em 2010 e de lá pra cá vem mostrando porque é um dos destaques da Raposa. Na base, graças a Deus, fiz uma boa campanha lá, ganhei títulos lá, então graças a Deus eu pude mostrar bem lá, por isso que hoje, né, eu graças a Deus subi pro Cruzeiro. As expectativas pra 2014? Fala aí, Mike. Eu vou procurar trabalhar muito pra que o ano que vem, né, seja um excelente ano como foi esse 2013. Ao final da entrevista, o jogador mandou um recado para a Nação Celeste. Ano que vem vamos dar a vida pra todos os campeonatos, vamos entrar com raça, né, e pra honrar essa camisa maravilhosa que é a do Cruzeiro. E que, se o que eu puder ajudar dentro de campo, eu vou fazer. E que, se o que eu puder ajudar dentro de campo, eu vou fazer.